Móveis planejados, escolares de escritório há 21 anos, fabricando e realizando sonhos, pedidos 99972-9637-HM Móveis, direção Márcio Fontes E também Jeff Pell, que é referência em peças elétricas, automotivas, injeção eletrônica e mecânica Qualidade, menor preço e bom atendimento, 8 unidades em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju Jeff Pell, um dos maiores distribuidoras de peças do Nordeste 10h46, está na hora dele No programa Silvério Silva, Política e Gestão Com o melhor e mais atualizado comentarista político da Bahia Jornalista Humberto Cedras Oferecimento, Jornal Folha do Estado, Cedinho nas Bancas Assinaturas, 3321-8181 Humberto Cedras, bom dia Seu comentário do dia de hoje Bom dia, bom dia pra você Silvério II, para toda a equipe Para o nosso comandante Silvério Silva e a vocês, queridos amigos ouvintes Pois é, agora sim, foi dada a largada da eleição a prefeito em 2024, aqui em Feira de Santana Com a publicação do edital da Federação PSDB Cidadania e também do Agir Que já enviaram para o jornal a publicação O ato tem que ser consagrado no jornal impresso para ter validade Alguns partidos determinam 15 dias, outros 8 E é bom se observar, porque se alguém, por exemplo, que tem a definição partidária De que é 15 dias o prazo para a convocação da convenção Ele já não pode ser mais no dia 20 Tem que ser no dia 23 Se saísse hoje, se for amanhã, dia 24 E daí por diante Então, Pablo Roberto dá uma sinalização clara Ao marcar a primeira convenção dos partidos em Feira de Santana Agora no dia 20 Pablo diz, serei candidato sim Já marcou a convenção Não foi no canto da sereia E ele está certo, porque não sabe nadar plenamente Nesse terreno político E demonstrou que não adianta mais Puxar para a conversa agora E que a conversa, se acontecer, será no segundo turno E vai acontecer, porque a possibilidade existe De termos no segundo turno Já que a eleição é dura, duríssima Não tem, gente A minha sensação é que não tem candidato Com mais de 4% na frente do outro Mas não tem mesmo É a sensação Enquetes, eu tenho acompanhado as diversas enquetes da cidade É aquelas que vêm com o objetivo da seriedade Eu tenho acompanhado Não existe diferença maior do que 4% De um candidato, qualquer deles, um para o outro Então é o que eu tenho Não vou dar dados aqui Porque são enquetes Que eu não poderia aqui Não são registradas também E está fazendo uma difusão aqui no rádio Que é uma concessão pública principalmente Pois bem Mas Pablo começou Pablo é candidato E fez certo E digo por quê Pablo é o mais jovem dos 4 candidatos Então tem tempo para ganhar uma eleição agora E tem tempo para disputar outras eleições E até ganhar também Porque a agonia de se entregar agora Depois que desde o ano passado Chamou para antecipar a discussão do processo Não foi ouvido pelo grupo que ele pertencia E acho que não pertence mais O que ele tem dito Chega É tempo de mudar Se é mudar Ele estava lá e mudou agora Estava num dos grupos aí E voltou agora A fazer uma nova trajetória Pablo tem acusado o mesmismo Dos candidatos postos Todos eles já foram candidatos E ele não é perfeito Se ele depois De discutir tanto isso Provocar discussão Quando estava dentro do grupo Não foi atendido E ele ser candidato Se propôs a ser candidato Como sempre aconteceu E agora levantaram os braços Se rendendo Ao que ele chama de velho De batido O que é que um eleitor Vai pensar de Pablo Numa outra eleição Iria pensar Vai não Iria pensar Sobre Pablo Numa outra eleição Corrão Correu Não aguentou enfrentar Não é homem de manter a palavra Com seu eleitorado Com seus fiéis Era essa a conceituação Eu nunca disse isso aqui Para não parecer Que eu estava forçando barra Por qualquer tipo de interesse Nenhum interesse Nenhum Anunciar oxigenar A política de Feira de Santana E não podia ser Um tete a tete Um tete a tete Entre dois candidatos Só agora não Ainda bem que apareceu Carlinhos E a consolidação De Pablo Roberto Pablo Roberto Com isso Independente Do resultado Que possa ter Na eleição Ele se credencia Já na próxima eleição Ser um candidato Competitivo Mais ainda Do que pode ser hoje Porque se ele desiste Quem vai acreditar Numa liderança Que diz Vamos fazer uma caminhada E depois desistir Deixar os seguidores Todos no meio do caminho Como baratas tontas Que não sabe Para onde vai Se não tem um aparelho Para orientar ela Então eu parabenizo O Pablo Por essa decisão Inabalável De ser candidato Porque nós temos esperança De ter candidatos novos Na outra eleição também Porque ele continuará Sendo novo Como ele tem que ser Denominado agora Não sou eu que estou dizendo Ele tem que ser denominado De um novo Um novo no processo Claro que ele fala Um novo no processo Porque o velho No processo Segundo ele É quem já ocupou Muitas vezes Como o Zé Ronaldo Por exemplo E o Zé Nero Que já disputou Muitas eleições E até o Carlos Medeiros Que disputou Anterior Mas é novo ainda Porque até o partido Tem esse nome Então o Pablo Dá Um norte De que Vai conversar Depois Ou ele Chamando para conversar Ou ser chamado Será Será valorizado Mais ainda Entre os entes políticos De Feira de Santana E muito mais ainda Pelo eleitorado Olha Que sensibilize A sociedade Que leve Uma proposta Que encante Para que ele Posse sobrepor Aqueles que já são Figuras carimbadas No cenário político De Feira de Santana Cabe a Pablo Agora Que é candidato Que não tem mais conversinha Não tem mais nenén Não tem mais pegar vice Pegar vice Para que? Ele é deputado estadual Gente Vai deixar de ser Deputado estadual Para ser vice? Nunca Só se for para jogar Praga no que ganhou Então ele está certo Está na dele Fez o papel de que? De uma liderança Que tem destino Definido Que é ganhar Agora ou um dia A Prefeitura de Feira de Santana E não apenas Negociar espaço Em governo Porque Eu diria isso aqui Depois sobre Pablo Se fosse um outro Que o nome fosse lançado Ao vento Por alguém Seria diferente O cara podia ser chamado Comprou para vice Não vai para vice Mas toma duas Três secretarias Que é o que acontece É o que aconteceria Com Pablo Mas todo mundo ia dizer Se vendeu Ou não é Claro que era Se a pessoa Tendia a definir Foi ele que lançou A candidatura dele Foi ele que disse Que quer E diz Que quer Quebrar Esse elo Do continuismo E se entregar Por causa de secretaria Claro que ficava no ar Que interesse Fez Pablo Roberto O nome sai na rua Para prefeito E depois ele é chamado Para compor uma chapa Porque é o nome Que apareceu É diferente Da situação de Pablo Que brigou a vida inteira Para discutir o processo Porque ele disse Que queria ser candidato Para prefeita E a prefeito De feira de Santana Falei ligeiro Para o pessoal entender Que isso agora É definitivo Deu para compreender Humberto Por que Feira de Santana Se não me engano Teve dez candidatos Na última eleição E esse ano Só quatro candidatos Que se deu A diminuição De tantos Menos candidatos Assim Por que? Olha Vocês lembram aqui Porque eu De vez em quando falo Porque eu acho Um termo interessante Para o que eu quero tratar Feira de Santana É uma cidade árida Muito árida Ela não é O semiárido Da geografia E da composição De suas terras E do tempo não Ela é árida Pela falta de oportunidade Para os jovens participarem Para outras lideranças participarem Esse pessoal Usa essas lideranças Esse pessoal Durante o tempo Não é agora Não é de dez anos Não é de doze Não é de vinte Sempre se cercaram De liderança De terceira Para acompanhá-los Porque não quer dar A oportunidade Ao de segunda Aparecer Porque tem medo Porque eles são de segunda Não tem liderança De primeira Em feira de Santana Sobre o ponto de vista De estratificar Essa conceituação De primeira Segunda E terceira Não tem De primeira Tem um ACM Que botou Para ajudar Na prefeitura Top top Gente maior do que ele Para aprender Com os bons Com aqueles que sabem Que já tiveram experiência Que podem Dar conselhos Entendeu Foi o avô dele ACM Neto Jax Wagner Outra grande liderança Que abriu espaço Para outras lideranças Se consolidarem Aqui não Aqui não se dá espaço Aqui se cerce Ó Paulo Pablo Quer botar a cabeça Para ser candidato Quer dizer Antes de um pleito Antes de desenrolar Faz logo Quais senos Quais Quais não sei Para que ele possa Abidicar do seu sonho E trabalhar Para o sonho Dos outros É assim que faz Não quer deixar crescer Porque a partir do momento Que ele expulsou a eleição De prefeito Em feira de Santana Ele é respeitado Mas se fosse Se entregar Ele seria Na linguagem popular Um vendido É assim que funciona E ele teve essa coragem E pode efetivamente Quebrar Uma prática danosa Em feira de Santana De não deixar as pessoas Quantos secretários Foram substituídos Em feira de Santana Quantos secretários Em feira de Santana Nos últimos 20 anos Se elegeram Quantos Quando eram secretários Se elegeram Porque já tinha sido Vereador eleito Mas não Quando fica lá dentro É tão sufocado Pela liderança Que o indicou Mas indicou Para ele não crescer Não se elege Posso citar nome aqui? Pode citar Mário Borges O homem maior Deu a maior confiança Foi candidato Ficou lá na sexta Suprema Antônio Carlos Uma das maiores Inteligências No secretário Que esteve Antônio Carlos Borges Júnior Sufocou Saiu federal Mingou Lá embaixo Saiu para vereador Não se elegeu E era o nome De expoente Fez um trabalho Quando esteve No transporte Excelente Para a Feira de Santana Mas deixou o rapaz Ficar lá dentro Um tempo Quando começou o desgaste E estava ele no desgaste Mudou para a SMT Fez um bom trabalho Tirou Deixou o rapaz Feito uma barata tonta Que eu falei aqui Sem nota Nem saber o que fazia Para não crescer Porque ele cresceria Tem condições Até hoje De ser um prefeito De Feira de Santana Não se foi dado Oportunidade A essas pessoas E mais uma quantidade Enorme de candidatos Dentro do núcleo Dos governos Que não tiveram A oportunidade De deslanchar Suas candidaturas Porque essas foram Diluídas por todo mundo Para alguns Não crescerem Dentro da política Por isso que é árido Os políticos aqui São pequenos Não enxergam Não sabem E esquecem Que vão morrer um dia E que tem que deixar Sucessor Para ficar marcado Na história Você já pensou Um prefeito De Feira de Santana Não elegeu Um vereador Na eleição Você acha Que isso é uma liderança Até o momento Não teve nenhum Não teve nenhum Até que caiu Teve vereador eleito Foi um Mas elegeu E será Que um dia A gente vai chegar Ao ponto De um prefeito Não eleger Um vereador dele Mesmo concentrando Todas as forças Isso mostra Que a liderança Esvaiu Que não teve Liderança Para conduzir o rebanho Do qual ele Se propõe a ser líder Eu estou dizendo Isso para o futuro Já Preparando para que Ninguém Seja chamado De pior prefeito Do Brasil De Feira de Santana Porque não elegeu Um vereador Porque não ouve ninguém Nunca ouviu ninguém Não ouvirá ninguém Eu estou falando É de passado Presente e futuro Para as pessoas Saberem que pode acontecer Agora nós temos Que permanentemente Estar atento Cobrando De quem for Prefeito De Feira de Santana Seja ele qual for Eu me interesso É por Feira de Santana Não vão em conversa Eu amo essa cidade Todo mundo que mora Em Feira É uma Feira de Santana Agora primeiro Tem que amar a família Depois tem que amar Da forma que deve ser Um amor Com aqueles que o acompanham Que são os amigos No caso os secretários E daí por diante No SSA O crescimento De quem está junto A vida inteira Não dá espaço Para que progridam Politicamente É por isso Essa faixa estreita De pouco candidato Em Feira de Santana Porque aqueles Que deveriam ser Os grandes políticos Mas são os grandes Somente dentro Desse circuito Em Feira de Santana Porque eles podam A oportunidade De quem pensa Quem pensa Eles não querem A junto deles Porque pensam melhor Do que eles Ou porque poderiam Ou podem fazer Mais do que eles fizeram E quando você Não ousa Para botar no novo Para dar oportunidade A outras pessoas Os velhos Ficam parecendo Não é os velhos De idade Os velhos De mandato Porque eu não sou Conta que disputa A pessoa pode disputar Sem É um direito Inalienável Do político Querer ser candidato Mas a população É que diz Opa Um freio basta Dê oportunidade A outro Porque eu quero avaliar Se você foi bom mesmo Ou só fez Asfaltar Calçar rua E tapar buraco Na minha cidade Como forma De que eu sou eficiente Porque eu estou tapando Os buracos E o roubo Fica feito Humberto Obrigado pelo seu comentário Mas antes de você Ir embora Tem um ouvinte No circuito Que quer fazer Uma pergunta Vamos abrir Essa sessão Já passou? É o ouvinte Guto Serqueira É Paulo Guto Serqueira Ele quer fazer Uma pergunta Para o Humberto Então vamos ouvir O ouvinte São 11 horas 3 minutos Agora Está no ar Bom dia Bom dia Bom dia Humberto Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Humberto Eu queria lhe fazer Mais ou menos Uma pergunta Assim a você Que você está Dentro da política Você está Mais ou menos Responder Essa pergunta Olha bem A saúde Em feira de Santana No governo José Ronaldo foi desviado 130 milhões daquela cooperativa o pessoal da cooperativa disse que estava tomando vinho de 30 mil reais um litro e se chegar nos postos médicos eram de piruna e um exame para 90 100 dias, hoje piorou ainda a situação, aí bloquearam 25 bilhões da conta de José Ronaldo eu queria saber onde foi que ele conseguiu esses 25 milhões porque olha bem, você trabalhando a vida toda com o salário de prefeito que ele teve deputado, não dá para juntar o dinheiro José Ronaldo era uma família pobre de Paripiranga, entendeu veio para aqui, eu sei a história de quando ele chegou e tudo, e eu quero saber onde ele adquiriu 25 milhões, porque ele é um real confesso, ele mesmo falou que foi absorvido e desbloquearam 25 milhões da conta dele Obrigado pela sua participação aí Humberto Sedrais Um abraço ao ouvinte, eu não trato eu não faço avaliação do que não foi transitado e julgado, só depois de transitado e julgado é que eu posso expedir uma opinião, tomando o cuidado que devo ter, já que não houve o julgamento total dessa ação Então, tá certo 11 horas 4 minutos depois do intervalo SS O que é que nós que é isso?